Por que a Cerepar vai manter o investimento em mainframe? Hoje nós temos um legado muito grande na plataforma mainframe, então nós temos que manter isso enquanto essas aplicações não são ou redesenvolvidas ou trocadas por uma outra aplicação, talvez numa outra arquitetura. A Cerepar está planejando investir algo em torno de 127 milhões em 2024. Quais são as prioridades? Quer dizer, obviamente tem essa questão de atualização do mainframe, você disse que o seu mainframe chegou ao limite máximo dele, mas quais são os outros investimentos? Então, o investimento em tecnologia sempre é muito importante para a companhia. Então, a Cerepar sempre tem como premissa manter os seus recursos, a sua tecnologia sempre atualizada dentro do data center. Essa é a nossa prioridade, manter sempre a tecnologia mais atual e sempre atualizada dentro das nossas perspectivas para que a gente possa fornecer sempre um bom serviço para o nosso cliente. Você colocou que tem um data center de redundância perto de Curitiba para ter esse backup das aplicações, por quê? Justamente porque tem algumas aplicações que são críticas para o governo. Embora a Cerepar tenha um data center tier 3, que tem toda uma questão de segurança e redundância, nós temos sempre que estar nos antecipando a qualquer tipo de problema. Então, nós estamos projetando uma redundância das principais aplicações para que a gente possa prover um serviço cada vez melhor para o governo e garantir que as principais aplicações do governo estejam em ambientes redundantes e em ambientes duplicados. Qual é a maior dor de cabeça da Cerepar para 2024 para fazer esse bom serviço ao cidadão no estado? Eu acho que a Cerepar, ela vem ao longo do tempo, se estruturando para que a gente sempre possa prestar um bom serviço para o cidadão e para o governo. E a Cerepar, assim como algumas outras PRODs, ela sempre manteve o investimento em tecnologia como um principal fator para prover cada vez mais um serviço melhor para o cidadão e para o governo. Eu vou insistir na questão do mainframe porque esse é um assunto importante. Vocês pensam em deixar o mainframe? Vocês acham que é possível ou vocês vão ficar presos a esse legado do mainframe? Nós temos internamente algumas iniciativas para tentar, eu não digo que isso é um processo muito rápido, porque nós temos mais de 100 aplicações rodando dentro do mainframe. Então nós temos um planejamento para migrar essas aplicações para a baixa plataforma, para outras arquiteturas, para cada vez depender menos da solução do mainframe. Vocês também falaram muito que vão investir em fábrica de software. Por quê? Porque hoje existe uma demanda dentro do Estado e dentro dos nossos clientes em que esse é o fator fundamental para que a gente possa atender essas demandas. Porque com a capacidade interna de desenvolvimento, ela está bastante presa ao legado. Hoje nós temos mais de mil aplicações que consomem muito recurso dos nossos desenvolvedores. Então a fábrica de software é uma maneira que a gente atuou para dar agilidade, para atender cada vez mais a necessidade dos nossos clientes e com agilidade e com rapidez. Como entra a cobrança por investir em inteligência artificial? Eu não entendi. Como entra a cobrança para investir em inteligência artificial? Nós temos dentro da CELEPAR uma equipe específica que trata disso. Então algumas soluções em que a inteligência artificial pode ser utilizada, essa equipe é acionada para apoiar e conseguir dar as respostas que são necessárias para as soluções que exigem essa tecnologia. Como vamos dizer assim. Nós temos uma que já foi largamente utilizada, que usa a parte da inteligência artificial, que justamente é a parte de reconhecimento facial dos alunos nas escolas do Paraná. Inteligência artificial é prioridade? É uma das prioridades, porque ela é uma tecnologia que está em evolução. Então, à medida do possível em que soluções necessitam de inteligência artificial, nós temos uma equipe dentro da CELEPAR preparada para esse propósito.